Ministro, meu pai é Basofo, hoje é caro que é comprar ali, ué? Não crê hoje, não crê hoje. Ah, isso... Que tipo de carro? Olha lá, 1993, Randa Civic, bom carro, pistola. Ah, não sei que tem dinheiro pra comprar dinheiro. Papai, você tá bugado. Ah, bando é debo, menino, vou te mostrar a baga. Ok, ministro, o que é que crê pipi? Oh, monje, tu raro que cumpre a coisa, botei com problema. Oh, botei nem dá um pedaço, dá. Hoje é alegria. Oh, pipi, não ninguém quer crê, monje. Não sai de lì, brora, ninguém quer crê. Cosi, porci, 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 pipa.